Após mais de 50 dias sem alteração, a Petrobras anunciou na segunda-feira um reajuste no valor da gasolina de 2,8% e 1,2% no valor do diesel nas refinarias. O último reajuste havia sido em 27 de setembro desse ano. Até às 11 horas desta terça-feira, alguns postos mantiveram os valores antigos. Porém, quando houver um novo carregamento, esse reajuste deve ser repassado para as bombas. A estatal estava sendo pressionada a ajustar o valor do combustível por causa da elevação dos preços internacionais da gasolina. Em nota, a Petrobras informou que sua política de preços para a gasolina e o diesel segue os princípios da paridade de importação.